Hoje é um salmo, um salmo muito lindo, é o salmo 46, o capítulo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Decora, isso é para falar para os netos, para os filhos, para os sobrinhos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Você fala assim, Cláudio, mas eu estou passando por um momento de tanta adversidade, de tanta dor, de tanta confusão, de tanto medo, de tanta ansiedade, e eu não estou sentindo a presença de Deus. Acontece mesmo, porque às vezes a gente ocupa a nossa mente, o nosso coração, com um monte de medo, com um monte de porcaria, com um monte de inimigo, quando na verdade a gente precisa colocar Deus no nosso coração, na nossa mente, e pedir para que Ele nos ajude com sabedoria, para que a gente escolha o caminho certo, que Ele nos ajude acalmando as coisas, nos mostrando o que é da vontade dEle, porque a vontade de Deus é boa e perfeita para todos aqueles que o amam. Então, que a gente possa separar um tempinho para fazer essa busca diária e constante, e no momento de adversidade, a gente está com a fé fortalecida, porque Ele é sim o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio presente nas adversidades, tá bom?